Aosca, qual é que gosta mais? Os bolos adulto ou de criança? Eu gosto de todos. Quando o tema é interessante, tanto faz ser criança adulto. Gosto de todos. E qual é que foram os temas mais interessantes? Tudo o que é relacionado com a Disney. Por norma, é um meio engraçado explorar. Mas também gosto muito desta vertente realista, como o tanque, os animais. Acho que todas as áreas têm o seu lado engraçado. Quando são desafios que me lançam, eu gosto de os aceitar e explorar ao máximo. Quais foram os maiores desafios? Sem dúvida, esse do resort foi o maior e o mais difícil. Uma semana que fez um bolo. Sim, e o stress. Aquilo eram dimensões enormes. E, portanto, ali é difícil. Nós nem conseguimos esticar a massa suficiente para forrar aquilo tudo de uma vez. Obviamente, depois, em termos de acabamento, não se consegue um trabalho tão perfeito como num trabalho de pequenas dimensões. Mas é sempre um desafio. E os temas mais diferentes que já lhe pediram? Este do tanque, por exemplo, foi assim. Acho que até agora foi o mais diferente. Nós também já vimos. Sim, quando me pediram um tanque, eu tive que ler três vezes o e-mail para ver se estava a ver bem. Tanque de guerra. Porque não... Tenho que lavar a roupa. Não achei um bocado estranho, não é? Querem oferecer um tanque que lavar a roupa. Mas sim, de facto, já fiz um sapato também. Um bolo em formato de sapato. Ah, um sapato grande. Sim, sim, sim. Um sapato. Exato. Para aumentar muita gente. E quais as melhores partes deste projeto? A melhor parte? Ou as? Sim, acho que a melhor parte é mesmo o feedback que nós recebemos dos nossos clientes. Pronto, e a satisfação que eles têm quando vêm um trabalho e gostam. E acho que esse é o maior feedback e a maior satisfação que nós podemos ter. Depois também, por exemplo, a parte dos cursos, eu gosto muito da formação, porque lá está... É diferente de dar aulas de matemática, não é? Porque quando vão para as aulas de matemática, não tem assim tanta motivação. Pois, é que eles têm... Aqui capta bastante a atenção dos alunos. Exato, exato. E portanto, aqui só vai quem quer e gosta. E portanto, há toda uma envolvência de maior interesse e paixão neste mundo, não é? Muito bem. Nós temos mais fotos. Ah, vamos ver. Vamos continuar a ver as fotos dos trabalhos da Carla. Vamos lá ver. A menina, a menina, a menina. Esta é para a menina, a Carolina. Ah, tu tão fofinha. Um estádio de Benfica. Este também foi um grande desafio. Pois. Porque ele aqui parece pequeno, mas ele era bastante grande. Partei-me de queimar os dedos, porque aquela parte de cima é feita com arame e tinha que pôr a cola quente, só que aquilo como é tão pequenininho, a juntar aquilo tudo. Sim, a juntar aquilo tudo, partei-me de me queimar. Ah, bem. E lá está, quando é o tipo de desafio em que nós temos que tentar fazer uma reprodução mais fiel possível, apesar de isto ser um edifício enormíssimo e com muitos pormenores, tentar que no geral corresponda às características principais do edifício. Mais um projeto desafiante. Ah, o tanque. Aqui é outra visão do tanque. Ah pá, está incrível. Eu penso em um tanque de lavar a roupa. Com o sabãozinho azul e tudo. Com o sabãozinho azul e branco. Eu gostava tanto de saber porque é que ele lhe ofereceu um tanque. Agora fui muito curiosa. Mas sei que ele adorou. Adorou. Ficou eufórico. Qual era o peso deste bolo? Ah, era bastante, era bastante. Devia ter para aí uns 12 quilos. Uau! Porque a estrutura toda também pesa, a base de madeira também pesa. Ela queria conquistar a rapariga e a divorjar. Não sei bem porquê com um tanque, mas queria. Ah, então era um familiar. Não, não era. Não era? Ah, então estava loucamente apaixonado pela capa. Sim, mas não percebeu o tanque. Se calhar também não era lá muito inteligente. Pois, não sei. Porque ela começou a dizer qualquer coisa como que antigamente era mais divertido lavar roupa. Ou se calhar conheceram-se ao pé de um tanque. Pois, se calhar. Ou se calhar brincaram em criança ao pé de um tanque. E apaixonaram-se. Olha. Se calhar, se calhar. Não sei. Se você aí em casa conhece a pessoa que recebeu um tanque, diga-nos por que ele recebeu um tanque. Ou o quê? Batu com a cabeça no tanque. Que apaixonado. Ah, foi aí que ele olhou para ela. Eu sou bastante romântica, não é? Não tem dúvida. Era preciso um traumatismo para se apaixonar. Por acaso, a história era engraçada. Era, era. Foi bastante diferente, pelo menos. Foi bastante diferente, pelo menos. Você queres contactar a pessoa. Este também está muito bonito. É o Alice in the Wonderland. Sim. O Alice do País das Maravilhas. Está muito giro. O coelhinho ali em cima. Não sente pena quando as pessoas vão cortar o bolo. Não, não. Nós tiramos fotos. Fica à recordação. Sim, sim. Eu já sinto satisfeita de ver a pessoa feliz. A partir desse momento, podem fazer o que quiserem ao bolo. Este foi para uma loja da Cavalinho, lá em Pombal. Para o aniversário da Cavalinho. Está muito giro. Esta é a princesa Jasmine. A whole new world, a fancast. Estou gostas de muito segurar, meu irmão. Eu sei, eu gosto. Estou muito quentinha. Está mesmo incrível. Aquela matelhagem está no ponto. Por mim, acho que está no ponto. Já que eu não consigo fazer a mim, faço aos bonecos. Pois. Mas como é que eu sei? Fazer ao boneco e depois não achar que não consigo fazer a mim? Pois, já estou demasiado cansada e sempre assiado. Já fiz no boneco e não quero fazer a mim? Pois, exato. Isto foi para o anjinho. Isto, por acaso, foi para o meu filho. Para o batizado do meu filho. E ainda tem paciência para fazer para lá para casa? Normalmente em casa de Ferreira Espírito de Pau. Pois. E, por acaso, normalmente quando é para eles, tem sempre alguns percalços. E este, por acaso, se partiu toda antes de chegar a Coimbra. Então, não teve cuidado? Não, eu tive. O problema é que tive que fazer uma travagem, assim, em cima do acontecimento. Não estava à espera. Tive de travar, não é verdade? Exato, tive de travar. Se não, para além do bolo ia ao carro. E pronto, depois tive que regressar a Pombal para o ir refazer. Aí. Mais um bocadinho de stress para juntar ao dia. Ah, pai, isso custa tanto. Exato, exato, exato. Por acaso, foi no dia antes. Ah, mas eu tinha perdido e depois... Foi, por acaso, fiquei... Isto já me aconteceu mais ou menos. Gostou um bocadinho, mas pronto. Não fui a fazer. Normalmente é sempre com os bolos deles. Para mais... Quer dizer, mais bom não, mas... Fica a parecer. Ah, pandinha. Estava tão fofinho, aqueles bolões. O meu filho gosta tanto de panda. Ah, sério? Ah, está tão bonito. Estas flores foram feitas com o quê? Sim, sim, é tudo feito com pasta de açúcar. Ah, sério, tudo igual. Sim, sim. Feita à mão com pasta de açúcar. Depois, lá está, temos que adequar às cores que o cliente quer, aos formatos que o cliente quer. Está lindíssimo. Eu gosto das coisas simples e bonitas. Como eu, ainda. Uau. Estava a fazer aqui a modelagem da Minnie. Ah. Copechinho vermelho. Red Redingwood. Está ali escondido ao pé da porta. Já ouvi ali. Olha ali no canto pelo esquerdo. Assim, num estilo diferente. Em baixo. Exato. Sim. Pois sim. Num estilo assim, de modelagem simples. Ah, tão simples. Sim, de facto, nós conseguimos fazer isto. Muito simples. Um tronco. Um tronco de madeira, sim. Por que motivo? Outra história. Porque a pessoa trabalhava na parte da madeira. Pronto. E então, achei engraçada a ideia de fazer um tronco de madeira. Parece mesmo um tronco, a sério. Era de chocolate. Por acaso era. Por acaso era. Mas lá está aquela parte do realista. Acho engraçado fazer este tipo de trabalhos. Ficou muito bonito. E este aqui foi, por acaso, é recente. Fiz agora para o Sugar Festival que houve em Anadia. Na altura da Páscoa. É um festival direcionado todo ao Cake Design. São três dias. Em cada dia havia uma equipe ao vivo a fazer uma demonstração, a construção de um bolo. Então eu fiz este com a Paula Rebelo, da Nice Cakes. Ah, é isso. E então o tema deste ano era arte e história. E nós fizemos, então, inspirado na cultura portuguesa. Na base estava o livro dos Lusíadas. Depois tínhamos a guitarra portuguesa. Neste caso, a guitarra clássica de Coimbra. Típica de Coimbra. E retratámos no livro o episódio do Adamastor. Então está ali o Adamastor a sair do meio das rochas. No mar. E então representávamos aqui várias ideias relacionadas com Portugal. A guitarra, de um lado, estava decorada com a filigrana de Viana. E do lado de cá, com os azulejos portugueses. Está incrível. O que é que faz depois com estes bolos? Neste caso, isto era... Foi, foi cortar. Ai, como assim? Não. Não, mas foi por uma boa causa. Porque no festival, aquilo eram três dias. E no domingo, fecho um leilão com os bolos em que foi fatiado. E cada pessoa dava o que queria. Para angariar dinheiro para a casa da criança. Portanto, foi por uma boa causa. Uma boa causa, ok. Assim pode ser, vai. Assim deixamos. Ah, não. Este foi o... Pronto, lá está, nesse mesmo festival, em Anadia, nós fizemos uma colaboração entre cake designers e como o tema era arte e história portuguesa, eu optei por fazer a modelagem do Lisvares de Camões. Pronto. E então fizemos uma exposição dos nossos trabalhos. Cada um levava um trabalho. E eu optei por fazer a modelagem em chocolate, em massa de chocolate, do Lisvares de Camões. Isto foi com mim também? Não, este não. Este não deixo. Este está na loja ainda. Está incrível. Você tem umas mãos de fada. Obrigada. Até a barba parece real, tudo. Será a próxima? Este é outro pormenor do bolo que eu falei há pouco, pronto, que fizemos lá no Sweet Sugar Festival. Olha, tinha tanque na barriga. Sim, eu andava a estoura toda. É aquilo? Estava a estoura toda. Estou de fita. Este também foi muito engraçado, porque foi feito para um GNR, que tinha a alcoolinha de mal disposto. E então a esposa decidiu oferecer-lhe um chapéu com o bolo, com o formato, o chapéu dele, mas com o grupo mal disposto aí em cima. Vocês sabem que o meu pai é muito professor do grupo mal disposto? Sim, mas o meu pai é muito professor do grupo mal disposto. Eu gosto com ele. É muito professor. Ah, sério? É uma combinação do grupo mal disposto e o velhinho do up. Mas é uma combinação. É a última. Ah pá, trabalhos incríveis. Como é que se sente ver estes trabalhos? Sinto-me feliz, porque acho que retrata um pouco daquilo que foi a história ao longo destes seis anos. Espero que muitos venham ainda pela frente e sempre a melhorar, se possível. E quais são os maiores desafios que enfrentam? É tentar-nos inovar todos os dias e desafiar-nos, não é? E tentar sempre descobrir coisas novas, porque neste meio e nesta área nós temos que estar sempre em constante adaptação e evolução, não é? E, portanto, é todos os dias tentar explorar um caminho novo, uma área nova e melhorar sempre. Fazer formações diferentes e evoluir também tecnicamente, que é importante. E quem vai à sua loja? O que é que durante o dia há lá? Durante o dia temos o espaço da loja aberto e podem comprar tudo o que sejam artigos relacionados com o cake design, ou se precisarem, por exemplo, de uma impressão alimentar para aplicar num bolo, nem tudo tem que ser com pasta de açúcar, não é? Pode ser um bolo simples, mas querem aplicar uma impressão combustível em cima, nós também temos esse tipo de serviço e, portanto, durante o dia temos sempre a loja aberta. Depois, quando são os cursos, normalmente funcionam ao sábado à tarde ou ao domingo, dependendo do curso que seja, quando a parte da loja já está fechada. E qual é que são os seus sabores e recheios mais peritos? Sim, normalmente é o chocolate, que agrada, não é? A maior parte do plato. Sim, as massas simples, também o tipo pão de ló, o pão de iogurte, o pão de cenoura, porque depende também às vezes do tipo de trabalho que nós temos que fazer, se é uma massa menos resistente, menos resistente, mas por norma, principalmente quando são para grupos grandes, normalmente as pessoas procuram massas mais simples, porque as pessoas têm que agradar a um público mais jovem, a um público mais velho e, portanto, são os sabores mais desconhecidos e que agradam a maioria, não é? Que normalmente até são escolhidos para esse tipo de eventos. E quais são os projetos para o futuro? Neste momento, lá está o projeto para o futuro, é tentar melhorar e aperfeiçoar técnicas que eu quero continuar a evoluir, nomeadamente da parte da pintura, etc., e fazer formação nessa área. Ainda mais. Ainda mais. Vai ser um espaço para o mundo. Ah, sim, sim, sim. Este é o mundo. O que é que diz? Ainda é o mundo. Há sempre áreas completamente novas a surgir e técnicas a surgir, portanto, todos os dias se aprende a alguma coisa, não é? E, portanto, quero continuar a melhorar nessa área e depois explorar partes na nossa formação que ainda não... áreas que nós ainda não conseguimos cobrir. Espero que daqui a algum tempo já puder terem uma oferta formativa ainda mais abrangente. Fui. 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 Fui.